Uou, um trator velho Certamente o pai do moleque é um tratorista pra ter feito um trator cat Eu acho que cat é uma marca de trator, eu não sei, vou pesquisar Se não aparecer nada porque não tem Mas que legal, olha que legal a pá Ah, você guarda os carrinhos velho, que top velho Gostei dessa cama trator Muito estilizada, faria pra meu filho, com certeza Sendo tratorista não gostei, para um caramba Próximo vídeo Uou, Ferrari, é, Ferrari é Ferrari Bom, não sei né, pelo designer lembra Ferrari Pode ser outra marca, outro veículo e tal, mas também interessante A roda proporcional ao tamanho da cama, do veículo, duas cabeceiras mofonadas Tá a girafa ali perdida, mas não dá nada né Olha o carrinho aqui embaixo, que legal É um camarinho, lembra um camaro, um Mustang Certamente esse pai gosta de um carro Eu quero tua cama sim, eu vou fazer minha cama Pode crer, próxima imagem Ô louco cara, que top velho Ele fez uma cama ali pro filho, certamente é um Porsche Eu acredito que seja um Porsche e tal Os esportivos são muito top né cara Rapaz, um dia eu vou ter vários, uma coleção de esportivos Mas até lá eu vou terminar o vídeo, calma aí Eu achei legal que vem da estrada, na parede Bolou um designer louco Tem umas placas em cima de velocidade Que da hora, 70km Speed limit, reset, área Muito top isso, tá Setinha do lado Ô ficou top cara Outro pai que gosta de veículos Muito top Faria com certeza para mim e para meu filho Por que não? Próximo vídeo